Ser mulher pra mim é ser forte, é ser determinada, ser batalhadora, sonhadora. Eu acho bonito, diferente, uma mulher no campo, trabalhando no campo, com máquinas pesadas, máquinas agrícolas. Eu sempre tive essa vontade também, graças a Deus, eu consegui e vou continuar estudando pra crescer mais, eu acho bonito. A Elane é uma menina que veio com a gente, começou com a gente há oito anos, veio do preparo de solo, passou por um transbordo, fez treinamento, a empresa proporcionou ela treinamento, ela passou por uma colhedora, não é fácil operar uma colhedora, a colhedora de cana hoje é um dos equipamentos mais difíceis que tem dentro da Jardim Machado. É uma máquina com muita tecnologia, é uma Ferrari na mão de um funcionário. E ser operador de colhedora hoje com uma mulher, não é fácil. E é uma menina de ouro pra gente, não só pra mim como coordenador dela, mas pros amigos, pro nosso gestor e pra empresa. A minha infância, ela foi difícil, a gente foi deixado pra trás, eu e meus irmãos. Então a minha avó acolheu a gente, ela acolheu a gente, a gente era criança, e a minha avó foi a minha mãe, e o meu avô foi o meu pai, eles que me educaram, eles que me davam as coisas, eles foram tudo pra mim, foram o meu socorro. Eu morava aqui no Achaque, acho que eu criei ela, a Achaque foi a rota, né? Criei ela e a irmã dela e um irmão. Eu sou dedicada, trabalhadeira, esforçada, atalhadora, ela me incentiva muito a estudar, correr atrás dos meus objetivos, e eu ela como referência mesmo. Não teve ajuda de mãe, nem de pai, e trabalha, e conseguiu formar sem ajuda de ninguém, né? Sozinha, nem eu dei ajuda pra ele, que eu não podia também, né? Eu sou sozinha, que eu fiquei viúva, né? Nossa, quando perguntava assim, cadê sua neta? Aí ele falava, não, ela tá trabalhando lá na JAS, o que que ela faz? Ah, ela é operadora de máquina, opera aquelas máquinas grandonas lá da JAS. JAS, orgulho, ele tinha muito orgulho. Não é fácil, né? Se eu sair de casa às 5 horas da manhã, às 6 horas, chegar às 5 horas da tarde, e tá muito chamando as mulheres pro campo. E as mulheres têm que procurar seu espaço, né? Cada vez você procura seu espaço. E o recado que eu tenho já não é pras mulheres, é pros homens. Que eles se segurem, vai ficar pra trás. Eu fico feliz pelas minhas conquistas e, claro, né? Eu quero conquistar mais ainda, é, ir bem mais longe. Nós, mulheres, nós podemos ir longe. Se a gente tiver coragem, né? Cara, peito, coragem. A gente pode ir longe, lutar pela nossa independência, lutar por um futuro melhor. A gente pode conseguir tudo o que a gente quiser. Basta ter fé e correr atrás. Basta ter fé e correr atrás.